A canhola das corposudas pergunta e vocês respondem Tem algum corno ou alguma chifruta aqui presente? Se tiver a porta agora, a porta pro corno, a porta pra chifruta É a porta! Esse cara é um chifrudo, tá querendo se exibir Oh Darcy, oh Darcy A mulher dele é bom homem, ele não tá nem aí E vocês? Ela namora com o patão, com o DJ e o MC Quer ouvir? De segunda é a segunda, ela quer se divertir Gente, olha a malcriação Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali Que é eu mesma, a Fiel, não é qualquer uma Amiga, olha só Pode morar com as mulheres aqui, olha só Lá no Rio, tem assim, tem a Fiel, que é Fiel de verdade E tem a Amante que mete a cara Eu quero saber aqui, ó Tem alguma Fiel aqui presente? Aqui é eu Tem Fiel não? E as amantes estão presentes? Então agora, só as amantes vão levantar a mãozinha Amiga, se o marido é seu, a picadeira é minha E o marido é seu, a picadeira é minha E o marido é seu, a picadeira é minha Aí, alguém aqui gosta de queimar a rosca? Ah, tu gosta, né? Então demorou, aponta pro queimador de rosca E comédia zoar Agora que sabemos, tá na hora de zoar Olhem para o lado e começa a ponta E a ponta pro lança, e a ponta pro lança Ele não é padeiro, mas agora queima a rosca E a ponta pro lança, e a ponta pro lança Ele não é padeiro, mas agora queima a rosca Tem um bonde aí que conta assim, ó Tá ligado no chá de cu, tá ligado, tá ligado no chá de cu Tá ligado no chá de cu, em cima de tu, pra cima e pra baixo Tá ligado no chá de cu, tá ligado, tá ligado no chá de cu Esse bagulho de chá de cu não é marido não Na arte do sexo, pode crer que é o esculacho Faço tudo o que ele gosta e dá dor, meu cu de cabeça pra baixo É isso aí cubado, se liga hein, você fala que é fiel, fica cheia de gracinha Mas eu já te dei um papo, que a pica dele é minha Falou que ia me pegar, você vai tomar no cu É o monte das amantes, caçadoras de peru Já tá ligado no Alex, e já namorou Rodrigo Mas no final da noite vou comer o seu marido Mas no final da noite vou comer o seu marido Você fica nervosa, fica toda irritadinha Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha É por isso que ela me odeia Me odeia Me xinga de puta safada piranha É porque é em mim que ele pensa quando foge com ela na cama Sou formada em sacanagem, adoro uma orgia Na cama eu esculacho, na putaria eu só Sou formada em sacanagem, adoro uma orgia Na cama eu esculacho, na putaria eu só É por isso que ela me odeia Me xinga de puta safada piranha Piranha, piranha, piranha Valeu!